O Escapulário de Nossa Senhora das Dores ou o Escapulário Preto surgiu durante a Idade Média em que Nossa Senhora apareceu para sete mercadores e pediu para eles abandonarem sua vida antiga e fundarem uma nova ordem os sete que receberam o convite abandonaram e fundaram a ordem dos servos de Maria eles usavam o hábito preto e meditavam constantemente sobre as dores de Nossa Senhora sobre as sete dores aí nós vemos uma simbologia o preto do luto de Nossa Senhora das Dores e o sete em referência às sete dores que ela sofreu durante a profecia de Simeão durante a fuga para o Egito durante a perca do menino Jesus durante o encontro com Jesus, o menino do Calvário durante a morte de Jesus durante a descida de Jesus da Cruz durante o sepultamento de seu filho e esse grupo começou a confeccionar escapulários e distribuir e pedir para as pessoas terem uma fervorosa devoção a Nossa Senhora das Dores qual a finalidade desse escapulário que nós tenhamos amor com paixão por Nossa Senhora das Dores meditamos frequentemente as dores que ela sofreu não só pelo seu filho mas por cada um de nós quais são as orações que devem ser feitas por aquele que usa esse escapulário não existe nenhuma oração obrigatória mas se pede que se tenha um amor pela paixão de Jesus em união com as dores de Maria o terço, os mistérios dolorosos a coroa das dores de Nossa Senhora então, esse escapulário é um chamado para carregarmos juntos com Maria a cruz pelo seu filho o Nosso Senhor Jesus Cristo e aí